Fala pessoal, Guilherme aqui da Bannerjet. Acabamos de chegar aqui na ProArte, em Capinzal, Santa Catarina. A gente vai, durante essa semana, fazer a instalação de uma mezzanina cut, aqui pro Edson, da ProArte. Acompanha aí com a gente! Acompanha aí! Acompanha aí! Sim, sim, tenho observado e eu não tinha passado. Tá vendo esse risco aqui? A parte da frente dela, no ProArte sempre, que risco! Acompanha aí! 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 Acompanha aí!